e sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Ofícios da senhora Paula Maria Nácia Cury, subsecretária de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicada no Diário Legislativo de 20 de 12 de 2017, e Fernanda Medeiros Azevedo Machado, diretora de Fomento da Indústria Criativa da Codemig, publicada no Diário Legislativo de 9 de 2 de 2018, prestando informações relativas ao requerimento por 8.314 de 2017 da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio e Cooperativismo, originando a partir do requerimento do deputado Agostinho Patrúcio Filho, que solicitou providências para promover estudos visando a criação de digitais de apoio à pesquisa e eventos gastronômicos. O presidente acusa o requerimento do projeto de lei nº 1055, de 2015, do primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Roberto Andrade. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento do deputado Brauro Brás, que pede retirar de pauta o projeto de lei nº 901, de 2015, em votação ao requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão, aprovado. O projeto de lei nº 197, de 2015, em primeiro turno, dispõe, sob obrigatoriedade, os hospitais e clínicas de saúde particulares, montarem panéis com nomes dos médicos pantonistas e quantitativo por área de atuação e os horários de entrada e saída para manter informados dos usuários. Relator, deputado Fábio Avernal de Oliveira. Indaga o relator, se tem condições de emitir o parecido. Uma palavra para o deputado Fábio Avernal. De iniciativa do deputado Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais clínicas de saúde particulares manterem painéis com nomes dos médicos pantonistas. O contativo por área de atuação e os horários de entrada e saída para manter informados os usuários. Nos termos dos regimentais, a proposição foi analisada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A seguir, a matéria foi apreciada pela Comissão de Saúde, que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão a fim de receber parecer, atendendo-se a análise sobre possível repercussão econômica em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 197-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, aparecia. Em votação, aparecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 2.239, de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos sobricantes, as distribuidoras e as empresas que comercializam aparelhos televisores, recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes a destinação sem causar poluição ambiental. Relatou o deputado Fábio Belagio. Dago ao relator, se tem condições de emitir desaparecer. Com a palavra, o deputado Fábio Belagio. De autoria do deputado Fred Costa e Anselmo José Domingos e Paulo Lamarck, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes, as distribuidoras e as empresas que comercializam aparelhos televisores, recolhê-los quando não utilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão, o seguinte, opinou pela aprovação da matéria e na forma desse substitutivo. Agora vem a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto à sua repercussão econômica nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei número 239, de 2015. Devolvo a palavra ao presidente. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 451, de 2015. Fica segurada as farmácias, drogarias, direito de manter ao alcance dos usuários medicamentos isentos de prescrição médica. Relator, deputado Roberto Andrade. De autoria, deputado Alen Santiago, projeto em pique, resultante do desarquivamento do projeto de lei 3041, de 2012, assegura às farmácias e drogarias o direito de manter ao alcance dos usuários medicamentos isentos e prescrição médica. A comissão de comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade, em seguida, a comissão de defesa do consumidor. O senhor opinou pela sua aprovação, agora vem essa proposta a essa comissão. Cabe agora a essa comissão avaliar os eventuais impactos econômicos dessa proposição. Do ponto de vista das farmácias e drogarias, entendemos que não há de falar de imposição de custos pela medida, mesmo porque não há obrigação imposta, mas apenas uma permissão. Faço exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 451, de 2015, no primeiro turno, na forma original. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados, com a própria maneira de comissão, aprovado. Projeto de lei 834, de 2015. 834, de 2015, que define medidas de combate ao tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros similares nos locais que menciona. Relator, deputado Roberto Andrade. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, projeto 834, de 2015, originário do desarquivamento do projeto 3.604, de 2012, visa definir medidas para combater o tabagismo no Estado e proibir o uso de cigarros similares nos locais que menciona. A proposição foi distribuída na Comissão de Constituição e Justiça, de prevenção e combate ao uso do crack ou do asdrógeno e de fiscalização financeira e orçamentária, para receber, para parecer. Posteriormente, por determinação da presidência, foi também distribuída a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em cumprimento do disposto do artigo 173, parágrafo 2º do Redimento Interno, foram anexadas as proposições dos projetos de lei 1755, 2.566, 2.820, 2015, 3.196, 2016, 4.254, 2017, de autoria, respectivamente, dos deputados Anselmo Jadomim, Gilberto Abramo, Leandro Genar, Antônio Jorge Antônio Leirinho, por guardar as semelhanças com o projeto 834, 2015. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade na forma de substitutivo número 1. A Comissão de Prevenção do Uso do Crack e Outras Dógenas opinou por sua aprovação na forma de substitutivo número 2. Vem agora essa matéria, essa comissão, para receber, parecer. No que é próprio dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, cabe destacar o tabagismo, ao mesmo tempo que estimula uma cadeia produtiva bastante intensa, também representa ônibus, atividade econômica, em especial aos impactos negativos sobre a saúde do trabalhador. Além dos seus reflexos na vida pessoal, também afeta a sua produtividade. Isso acontece tanto na margem extensiva quanto reduzido o tempo que o trabalhador pode produzir, por exemplo, por aposentadoria, por invalidez. Quanto à sua margem intensiva, ao levar o trabalhador a diminuir a quantidade de trabalho efetivo gerada em sua vida funcional. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de 834 de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 1.429, 2015, que obriga os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem a disponibilizar aos consumidores, adaptador de tomada universal, na forma que menciona. Relator, deputado Ivair Nogueira. Dado que o deputado está em condições de emitir seu parecido. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, deputado Ivair Nogueira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1.429, 2015, de autoria e deputado Arles Santiago, exultando o desequivamento do projeto de lei 5.990, 2014, o projeto de lei nº 1.429, 2015, visa obrigar os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem, a disponibilizar aos consumidores, adaptador de tomada universal, na forma que menciona. O projeto foi originalmente distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de defesa do consumidor e do contribuinte de fiscalização financeira e orçamentária. Decisão da presidência, publicada em 7 de abril de 2016, determinou que fosse a matéria distribuída à Comissão de Desenvolvimento Econômico, em substituição à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e a qualidade da proposição, na sua forma original. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou favoravelmente à matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Agora vem o projeto dessa comissão, para receber e parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, no inciso 3 do Regimento Interno. Após analisar o projeto, senhor presidente, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.429, 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Em votação, relatório. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da reunião, discussão e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Relatório do evento institucional, número 4, 2017, turno único, encaminha o relatório final do Fórum Técnico das Startups, em Minas Gerais. Relator, deputado Ivair Nogueira. Indaga o relator se está em condições de emitir. Leja o seu relatório. Senhor presidente, solicita a vossa excelência a distribuição do avulso. É regimental, definimos o pedido, deputado. Requerimento 10.129, de 2018, requer que seja formulado o voto de congratulação com a Confederação Nacional da Cooperativa, Cicobi, limitada, pela primeira colocação entre os grupos empresariais que mais cresceram de receita no setor de finanças, no ranking do jornal Valor Econômico. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 10.161, de 2018, requer que seja formulado o voto de congratulação com a Confederação das Indústrias de Minas Gerais pelos 85 anos de sua fundação e pela sua colaboração estratégica e decisiva para o desenvolvimento de Minas Gerais. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Júnior. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 10.177, em turno único. Requeira que seja formulado o voto de congratulação com a empresa Souza Cruz, pelos 40 anos da fábrica em Uberlândia. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Felipe Etchini. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Aprovado. Pela ordem. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro, senhor. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência, os deputados que se encontram, e, particularmente, o deputado Ivair Nogueira, que, como relator desta peça importante, que é quanto à questão dos startups, manifesta com muita profundidade todo o trabalho desenvolvido durante o nosso fórum de discussão para o marco regulatório do startup. Mas eu sou obrigado, neste momento, a fazer algumas considerações, não em detrimento ao relatório, do qual veio exatamente a trazer aqui subsídios importantes de um fórum de discussão que nós realizamos. em 2016, caro presidente, nesta Comissão Mesmo de Desenvolvimento Econômico, nós realizamos a primeira audiência pública para debatermos o marco regulatório dos startups em Minas Gerais. Presidia a comissão, o eminente deputado Antônio Carlos Arantes, e pudemos ouvir todos os segmentos que aqui se encontravam, os interessados, para a apresentação de uma proposta e, evidentemente, alguma legislação que pudesse ajudar o desenvolvimento, o fomento dos startups de Minas Gerais. Naquela audiência, nós manifestamos aos presentes que foi o autor dela para nós iniciarmos aí uma propositura de uma legislação. estudamos muito, deputado Ivair Nogueira, muito, muitas audiências, muitos encontros, trabalhos, e apresentamos aqui, em maio de 2016, a desidação do marco regulatório dos startups. E, no momento em que apresentamos a lei, que teve também a participação do deputado Antônio Carlos Arantes, nós esperávamos, com certeza, de trazer uma grande contribuição para o empreendedorismo, principalmente para todos aqueles que não tinham, que ainda não têm, uma regulamentação, um incentivo à questão da deputação no Estado de Minas Gerais. Essa legislação que nós apresentamos, ela foi copiada por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, dado a importância que é, com certeza, o seu conteúdo em trazer fomento, geração de emprego para o Estado de Minas Gerais. Lamentavelmente, nós fizemos a propositura em 2016 e tivemos muitas dificuldades para ter o andamento, não nessa comissão, antes mesmo, na casa, e chegando, inclusive, ter várias dificuldades para a apresentação do seu relator. Durante esse período, também, nós apresentamos, a título de sugestão, um fórum de discussão para debater a importância do conteúdo da matéria. Percorremos Santa Rita do Sapucaí, a querida Viçosa, o deputado Roberto, fomos à Uberaba, fomos à Uberlândia, e todos realmente manifestaram a importância que, com certeza, poderia apresentar essa designação. E, até hoje, lamentavelmente, Minas Gerais não tem a legislação. V. Exª nos traz agora um relatório de um fórum importantíssimo, que tivemos convidados praticamente 200, 300 pessoas participando, pessoas que deixaram todos os seus afazeres para contribuir, para trazer, inclusive, aqui a sua experiência na vida do dia a dia. E, até hoje, nós não temos, não temos ainda a legislação. Por ironia do destino, exatamente hoje, tem aqui, no Diário do Comércio, na relação de negócios, as startups não conseguem permanecer em seus negócios. Por quê? Falta uma legislação, um marco regulatório, falta um incentivo do governo, e não foi por falta de também solicitarmos, estivemos por várias vezes junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Miguel esteve aqui, nos prometeu, com certeza, que o governador sensacionaria a lei o mais rápido possível. Então, com dois anos, a lei ainda, não temos uma norma legal. V. Exª hoje traz esse belíssimo relatório, que vai nos ajudar muito, mas eu gostaria, mais uma vez, pedir aqui o apelo ao governo do Estado, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que possa, com certeza, e muito em breve, ter um olhar por esse projeto, do qual, com certeza, irá viabilizar muito todo o trabalho dos escarpeiros, do empreendedorismo, e, principalmente, de tantas empresas que estão aguardando essa legislação, garantindo autonomia, garantindo créditos, e, principalmente, uma legislação adequada. Então, quero fazer esse registro, na esperança que o Estado, com certeza, terá, muito em breve, após a aprovação dessa Casa, a sanção desse importante projeto para Minas Gerais. Eu quero, além de fazer esse registro, também renovar a presença dos senhores parlamentares na nossa reunião audiência pública para o dia 13, onde nós iremos discutir um importante projeto que possa garantir os circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais, em detrimento de uma lei, um projeto de lei que está tramitando por esta Casa. É muito importante, e eu quero agradecer ao deputado Roberto Andrade da sua designação, onde nós teremos a presença de todos os circuitos turísticos dos municípios que estão envolvidos na lei que é, que garante, acima de tudo, a manifestação, o recurso necessário ao ICMS Solidário e aos nossos municípios. Então, muito obrigado, a V. Exª. essa é a nossa manifestação. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Júnior. Dalmo Ribeiro, passa a palavra, também quer fazer uso da palavra, o deputado Fábio Avela. Sr. Presidente, participei hoje, dessa manhã, de terça-feira, às 10 horas da manhã, da abertura da 21ª FENOVA, Feira do Calçado de Nova Serrana. A oportunidade, eu quero parabenizar o Sindinova, através do seu presidente, o senhor Pedro Gomes, é a cidade de Nova Serrana hoje, está recebendo vários lojistas de todo o Brasil e também exportadores dos países que se faz presidente de Nova Serrana hoje, nessa 21ª FENOVA. O polo de calçado de Nova Serrana é o maior do Estado e o segundo maior do Brasil. Então, com certeza, os empresários, os lojistas, estarão fazendo grandes negócios nessa FENOVA, Feira do Calçado de Nova Serrana. Só para deixar aqui um abraço ao Pedro, o senhor Pedro Gomes, que está encerrando o seu mandato como presidente e deixar aí os parabéns pelo trabalho e atuação junto à FENOVA e ao Sindicato das Indústrias de Nova Serrana. Devolvo a palavra ao presidente. Para belir, o deputado Fábio Velar, da Nova Serrana, que é uma referência em Minas Gerais no setor calçadista, também ao deputado Dalmo Ribeiro. Eu sempre digo, sem desenvolvimento, sem geração de empregos, o nosso país, o nosso Estado não vai sair do buraco que está. Não adianta, não adianta, a gente falar em distribuir riqueza, distribuir sem uma geração de emprego, sem a geração de renda, sem a geração de impostos. Nós estamos vendo aqui dois grandes exemplos. A questão da startup, que é uma novidade tecnológica, tem que ter todo o incentivo do Estado, todo o apoio do Estado, e o deputado Dalmo está aí brigando há dois anos para ver concretizado. E também o apoio ao setor calçadista lá de Nova Serrana, que o deputado Fábio Velar representa muito bem aqui nessa casa, e também um fator de geração de emprego e renda, e uma cidade que descobriu realmente a sua vocação, que é o setor calçadista. Senhor presidente, Nova Serrana hoje é uma cidade com 105 mil habitantes, mais 20, 22 mil frutuantes, que são pessoas que entram todos os dias, de seis a sete da manhã na cidade, e retornam às seis horas da tarde para as suas cidades. Então, com certeza, em proporção de tamanho, Nova Serrana é a cidade que mais gera emprego no nosso Estado, isso eu falo com toda certeza e todo conhecimento, e é a maior de Minas, em crescimento, e a segunda do nosso país, a cidade de Nova Serrana. Muito bem. A gente vê que é uma cidade que descobriu a sua vocação, não é, deputado Fábio? Então, a cidade tem que ter, a sua região tem que ter sua vocação. E, com certeza, a vocação calçadista de Nova Serrana, ela vai se espalhar para outra cidade da região, lá, cidade menor, e também vão acabar, vão também absorver esse ramo da economia. Mas, deputado Dalmo, você pode contar com o apoio dessa comissão, desses deputados, do seu projeto, da questão da startup, nós precisamos realmente incentivar essa novidade, que já não é tão novidade, mas tecnológica, que a gente sabe também que vai ser um fator importante de geração de emprego. Sobre a mesa, requerir pareceres de redação final dos projetos de lei 4.642, 4.680, de 2017, em discussões parecidas, em certa discussão, em votação dos parecidas, deputados, que a própria maneira de como estão, aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento de discussão e invocação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Braulio Brás, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, db do regimento interno, que seja formulado a manifestação. Suspenda a reunião por dois minutos. Retoma a reunião. Sobre a mesa, requerimento do deputado Braulio Brás, requerimento que seja dada a ciência dessa... que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Neide Sávio de Oliveira. Os deputados que a própria permaneçam como estão, aprovados. Requerimento do deputado Ivair Nogueira, que nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater as perspectivas do crescimento da Fiat Automóvel. Em votação, requerimento do deputado que a própria permaneça como estão, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que seja realizada audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a atual situação das receitas dos municípios e da Comissão de Desenvolvimento. Em votação, requerimento do deputado que a própria permaneçam como estão, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. de Desenvolvimento